E aí galera, tudo bem com vocês? Tianini aqui, seja bem-vindo ao Dragoso Vlogs É isso aí O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Eu não vou fazer exatamente o vlog Eu vou fazer um vídeo tutorial, alguma coisa assim Bem, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês A carregar uma pilha 2A Vocês podem também usar A pilha 3A, que é aquela pilha palito Podem usar bateria de 9V O processo só vai ser complicado Se vocês tentarem Carregar uma bateria de carro Sei lá, que é maiorzinho, mais robusta Aí vai dificultar o processo Então se tem mais demoras, é o seguinte O que vocês vão fazer? Bem pessoal, a primeira coisa que vocês precisam ter É um caminhãozinho Uma caminhonete, no caso Eu tenho um bug aqui, um mini bug Mini bug, não sei como é que se fala Vocês Com o seu veículo, vocês vão posicionar A pilha ali, no lugar certo Vocês colocaram A pilha ali Para serem carregadas Então vocês vão começar a carregar a pilha Olha que beleza As pilhas ali estão sendo carregadas Como vocês podem ver no vídeo Olha ali Se for de controle remoto O carro tem muito mais emoção Mas como eu não disponho De um carro de controle remoto Vai com esse mesmo Caso vocês não tenham um carro Preciso de um carro menor Também pode ser um carro menor Eu tenho esse Só que aqui só vai caber uma E tem que ter muito cuidado Porque se a pilha não for amarrada Ela pode cair Caiu a pilha Aí vocês tem que colocar de novo Para poder carregar a pilha Né pessoal? Doente de um saco Doente de um saco Vai tomar Muito boa E aí E aí E aí